A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BNC News. Hoje nós temos três convidados que vão falar de indústria, vão falar de inovação, de tecnologia. Começando aqui pelo Eduardo Carvalho, que é CEO da Equinix para a América Latina. Isso. Uma das maiores empresas de data center do mundo. Temos também Antônio Lacerda, que é diretor da CMPC, uma das maiores produtoras de celulose também do planeta. E por fim, aqui nós temos o Victor Gellman, que é sócio da EUI no Brasil. EUI que é uma das maiores consultorias e também auditorias do mundo. Sim, correto. Bom, então nós temos aqui três empresas que são líderes em seus segmentos importantíssimos para a economia. E eu vou começar pelo Victor perguntando o seguinte, ainda tem muita gente que chama a EUI de ANCN? Muito, muita gente, Aloysio. Primeiro, agradeço a presença, sentado com pessoas ilustres aqui, é muito bom. Sim, bastante, a gente tem bastante. É um processo. A EUI, a Ernest Chang trocou o nome para a EUI tem mais de dez anos. Isso vem, inclusive, com a nossa transformação do negócio, a visão diferente que a gente tem, inclusive do nosso segmento, do nosso mercado. Então, a gente optou na época em fazer essa troca, mas ainda leva um tempo. Mas a gente gosta de ser chamado Ernest Chang ou EUI. Agora, com a troca de nome, também teve uma mudança em processos, de como vocês enxergam o negócio de consultoria. Qual foi essa mudança? A mudança básica é que a gente saiu de um silo de competência para um caminho mais de setor, um conhecimento mais setorial. A gente ouvia muito nossos clientes, inclusive, que não era só o atendimento à consultoria, ou agenda tributária, ou agenda da auditoria. O importante era conhecer o negócio dos nossos clientes. Se a gente conhecesse, de fato, o negócio deles mais fundo, a gente tinha mais oportunidade de ajudar a transformar. Como a gente vem num processo de transformação, e o nosso objetivo, inclusive, é apoiar os nossos clientes a transformar o negócio deles, a gente também precisou se transformar. Então, essa mudança é uma mudança que veio, de fato, calçada com algumas mudanças setoriais. Então, a gente saiu de competências para setores. Hoje, nós temos seis setores, como setores estratégicos, a gente atua bastante, TMT, tecnologia, mídia e telecom, consumer products and retail, junto com health, industrials e energy. A gente tem o governo e infraestrutura, e temos também a agenda de private equity. Então, são esses setores que a gente tem bastante atuação. Bom, falando em mudança, o Lacerda saiu de uma vida, entrou em outra. O Lacerda foi vice-presidente da BASF durante muito tempo. 20 anos. 20 anos, inclusive morou fora e tal, e de repente você está à frente de um projeto, que é a expansão da CMPC aqui no Brasil, uma nova fábrica lá no Rio Grande do Sul. Conta para a gente essa mudança e, ao mesmo tempo, como é que é esse novo desafio. Em primeiro lugar, agradeço também a Luiz e o Cristina pela oportunidade. Pouca gente conhece a CMPC. A CMPC é a quarta maior produtora de celulose do mundo. É uma empresa chilena, ela é centenária, e ela está mudando o eixo de gravidade para o Brasil, Luiz. E isso é muito importante, para que todos saibam que são quatro fábricas de celulose hoje, três no Chile, uma no Rio Grande do Sul, no Brasil. E nós estamos com um investimento de algo como 25 bilhões de reais em uma nova fábrica de celulose, bem próximo à fábrica onde já estamos, no Rio Grande do Sul, em Guaíba, do outro lado do lago Guaíba, de Porto Alegre. E é um investimento muito grande, é o maior investimento privado de uma empresa chilena fora do Chile. E, com certeza, vem de um momento muito importante para o Rio Grande do Sul. Depois de toda a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, esse investimento é, seguramente, um grande pilar para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos tido um apoio muito grande do Governo do Estado, do Governo Federal, para justamente fazer com que essa fábrica entre em operação em 2029. Estamos na fase de obtenção de licenças. E é uma fase necessária, é claro, especialmente do ponto de vista do meio ambiente. Mas é um momento importante, não só para a CMPC, para o Rio Grande do Sul, para a população do Estado do Rio Grande do Sul, para toda a sociedade. Quando você falou em meio ambiente, eu pensei em consumo de energia e, imediatamente, vem à cabeça a indústria de data centers. Como é que vocês estão fazendo para pensar nessa questão da economia e também expansão gigantesca? Porque, talvez, seja um dos setores que mais cresça no mundo inteiro. Eu acho que sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, a Luísa e a Cristina, meus amigos, o Vitor e o Lacerda. É, e o Brasil tem uma sorte muito grande nessa questão, que a energia nossa é quase 100% limpa. A tendência, agora, com inteligência artificial, é que aumente o consumo drasticamente por metro quadrado dentro dos data centers de energia elétrica. Então, você tinha uma base de consumo por KVA e metro quadrado de 12, deve saltar para 30, 40 agora. Então, os data centers terão uma carga muito maior de energia. O que a Econix faz? Ela tem uma meta de, até 2030, ser neutra em carbono, em emissão de carbono. A gente busca comprar energia totalmente limpa, o que é possível no Brasil. Nos outros países da América Latina, a gente tem sofrido um pouco mais, porque a matriz energética brasileira, ela é uma matriz energética sustentável, e tem em abundância. Nós sofremos muito com isso, com essas questões de energia no México, mas a tendência é que esse mercado cresça muito até 2030, com a vinda do EIAE. Falando em inteligência artificial, como é que vocês estão vendo a adoção da inteligência artificial dentro dos clientes e até no próprio negócio? A gente vê isso no dia a dia, na realidade, tanto no nosso negócio, quanto no negócio dos nossos clientes. A gente enxerga que a inteligência artificial vai, de fato, disruptar alguns mercados, favorecendo, inclusive, a produtividade, favorecendo, realmente, a dinâmica dele como um todo. A gente percebe hoje, tem muito cliente já adotando inteligência artificial, não só experimentando. O que a gente percebeu alguns anos atrás eram pequenas provas, para saber se ia funcionar, onde funcionaria. O que a gente percebe hoje, de fato, é uma adoção bastante grande, em larga escala. Nós da EIAE já adotamos inteligência artificial, já tem aproximadamente uns 2, 3 anos. A gente tem uma plataforma nossa interna, que chama-se EYQ, que é o nosso chefe de EPT privado, uma inteligência artificial privada. A gente conseguiu criar fronteiras ali, governança, que permite que realmente a gente mantenha aquilo em um ambiente extremamente controlado. O que a gente vê os clientes hoje é estudando essa possibilidade, tentando levar isso para os seus negócios, mas com muita preocupação para onde vai essa inteligência sem uma governança específica. E na área de celulose, tem como utilizar EY também? E como, já há alguns anos, toda a indústria, e em particular a CMPC, tem trabalhado... Eu falei EY, mas na verdade é AI. AI. Ah, tu falha. A CMPC, nos últimos anos, tem investido muito em inteligência artificial, especialmente na área de manufatura. Em tudo que é manutenção preventiva, modelagem de processos, processos, para que você possa trabalhar com processos de produção mais eficientes, tirando mais celulose pela quantidade de madeira que você coloca na fábrica. Tem um campo imenso para a inteligência artificial dentro da área de manufatura, especialmente celulose. Isso sem contar no campo, produção de mudas, plantio de eucalipto, e também em todo o transporte. Essa nova fábrica, um investimento de 25 bilhões de reais, a inteligência artificial vai estar na alma, no cerne dessa nova fábrica, porque ela vai ser a fábrica mais eficiente, nós esperamos, do planeta. Esse é o nosso objetivo. Dentro do processo de, digamos, idealização da fábrica, como é que, então, vocês utilizam a inteligência artificial? É estruturando o processo, é usando como paradigma a outra fábrica e adaptando a nova situação? Como é que é exatamente isso? Tem dois ou três grandes provedores de tecnologia na produção de celulose. São todos eles de países nórdicos. E o que a gente faz é, dentro das nossas condições de solo e clima, e também de onde nós estamos da localização, a gente adapta os processos de produção de forma que eles sejam os mais eficientes possíveis. E isso tem que ser com inteligência artificial. Não dá para ser com tentativa e erro. Você tem que fazer um processo preditivo para trazer o melhor de eficiência dentro de uma fábrica. É um investimento muito grande. Não dá para ficar tentando e errando. Se você me permite, é interessante ver esse comentário do Antônio. Porque você tem a old-fashioned, good old-fashioned AI, que ainda é aquela de a base de robotização e inteligência preditiva, e você tem a nova, que é a generative AI. Quando a gente fala de AI hoje, a gente pensa nessa generative AI, mas existe ainda uma aplicação muito forte que ele estava mencionando, principalmente na parte mais fabril. E com efeitos muito grandes e benéficos ao meio ambiente. Porque, afinal de contas, à medida que você otimiza o processo, você consome menos energia, consome menos água, você tem menor geração de resíduos e maior eficiência na produção em si. É incrível como a inteligência artificial se adequa a esses investimentos que são muito asset heavy, que precisam de muito investimento, que não dá para você ficar recetando a fábrica e modulando e tentando e errando. É inteligência artificial na veia. A gente está falando, então, da tecnologia aplicada a um processo fabril. Agora, e como é que é quando a tecnologia é implantada dentro de um processo de tecnologia? O nosso caso é diferente, porque a gente vai abrigar soluções. A gente tem uma parceria muito forte com a NVIDIA. Hoje, nós temos em torno de 270 data centers espalhados pelo mundo. E a NVIDIA tem um projeto de ter pontos de presença em cada data center desse, em curto espaço de tempo. Começou pelos Estados Unidos e a gente está conversando aqui sobre o Brasil. Então, a tendência é que cresça muito. É engraçado você falar sobre inteligência artificial, que para a gente não interfere muito no nosso mundo, nos nossos processos. Obviamente, que a gente usa para mapeamento de várias coisas. Mas é mais uma vertical para o mercado de data centers. Historicamente, a gente começou com a vertical das carriers, inicialmente, nos anos 2000. Depois, com o mercado financeiro, onde a gente atraiu as principais nós de redes das bolsas de valor e para os nossos data centers, para se interconectar com as corretoras. Aí, a gente trouxe o mercado financeiro para a gente. Depois, veio a cloud, as empresas de cloud computing, que, teoricamente, acabariam com os data centers e não acabaram. Foi mais uma vertical criada. Eles estão dentro dos nossos data centers com o Access Node e eles se interconectam com os nossos clientes. Agora, o AI, que também vai produzir uma série de demanda para os data centers ao redor do mundo. Não só para a Econics, obviamente, que para os outros também. Bom, todo mundo que está nos assistindo aqui utiliza direto ou indiretamente um data center. Mas eu acho que seria melhor, talvez, a gente explicar o que exatamente é um data center para a nossa audiência. Vou falar, tentar ser o mais didático possível. Nós construímos um grande galpão com farta usina de energia paralela, ou seja, geradores, no breaks, que dão garantia de continuidade de negócio. Então, dentro desse galpão, nós instalamos as salas que abrigam os servidores de clientes como a Amazon, como a Microsoft, como o Google, como o mercado financeiro. As principais bolsas de valores estão dentro dos nossos data centers ao redor do mundo, sem exceção. Então, a gente garante continuidade de negócio. Ou seja, se eu tiver uma crise energética na cidade, nós tivemos algumas recentemente, nenhum data center nosso parou durante essa crise, porque eles entram no trabalho de geração paralela de energia. Os nossos geradores, no breaks e toda a estrutura de refrigeração, sempre redundante, isso faz com que o seu negócio não pare. São ambientes críticos que são alojados lá dentro. Então, está certo eu dizer que 100% das pessoas que nos assistem utilizam os servidores da... Indiretamente, sim. Se você pegar um celular, por exemplo, todos aqueles aplicativos, o iFood, das Foodtechs, dos bancos, eles rodam direto ou indiretamente dentro de um data center. Agora, dentro desse mundo aí, não é algo que incomoda as empresas? Porque uma grande parte do negócio está hoje com a Equinix. Isso, de alguma maneira, causa desconforto ou foi absorvido? Eu acho que já causou. Eu acho que a gente evoluiu muito nessa agenda nos últimos 10, 20 anos. Data center não é uma coisa nova. Não, não é. Definitivamente não. Eu posso até falar um pouco sobre isso depois. Mas, assim, a parte da privacidade da informação, as fronteiras, hoje eu acho que já está muito mais... Hoje, com certeza, já está muito mais rígido, muito mais seguro. Então, hoje, o ambiente de jogar dados num data center, ele é trivial. É como o Eduardo falou, é o nosso dia a dia hoje. E qual é a opção? Não tem. Não existe. Não tem. Não existe. Não existe. Olha, eu vou te contar uma história. Eu comecei nesse mercado, talvez eu seja o executivo com mais tempo nesse mercado aqui no Brasil, contínuo. Eu comecei nesse mercado em 2000. Nós vendíamos um spot... Na época do bug do milênio. Bug do milênio e da bolha, né? Lembra da bolha? A bolha da internet. É, que os gurus da internet diziam que em 2005 ninguém mais iria a shopping center. Todas as compras seriam online. Obviamente que isso não se consolidou. Mas, de lá pra cá, a evolução foi enorme. Eu peguei ali, em 2002, 2003, nós vendíamos um Pentium 3 com 256 Kbps de banda internet, backup e firewall. Vendíamos por 2, 3 mil reais. Hoje, uma empresa de cloud computing, ela compra 300 hacks com 30 servidores por hack. Então, a evolução foi enorme. Eu passei por todas as transformações que esse mercado teve durante esse ano. Então, hoje, uma empresa, ela nasce digital. É difícil uma empresa que não tenha suas soluções baseadas num aplicativo, num front digital. Então, a tendência é que o mercado cresça ainda mais. Eduardo lembrava, por exemplo, que nos anos 2000 todos falavam que em 5 anos só haveria e-commerce e a loja física iria a cabana. Mas isso é meio que algo que acontece com a frequência no nosso mundo. Os profetas que acham que a tecnologia vai evoluir mais rápido do que evolui. Um exemplo clássico é o filme Back to the Future, que dizia que em 2015 todos os carros voariam. Isso nunca aconteceu. Mas outros exemplos também é quando achavam que a TV a cabo era o futuro, quando, na verdade, hoje é muito mais a internet e o streaming. Exato. Nós temos aí uma dificuldade muito grande para enxergar o futuro tecnológico. Por que isso acontece? Deixa eu só pegar o ponto das profecias. É importante ter as profecias porque são elas que, de fato, impulsionam a gente a buscá-las. Um efeito Steve Jobs. Exatamente. Eu profecio alguma coisa e eu preciso criar a minha empresa, eu preciso criar condição para chegar. Isso promove, de fato. Aí você tem a agenda de inovação, a agenda de disruptura de negócios e faz com que você, de fato, se movimente e tente chegar nela. Obviamente, chegando nela, você descobre que ela não vai ser realizada, mas você cria uma próxima. Então, o efeito é uma existilinha nesse processo como um todo. Isso aí. Dentro desse mundo aí, eu até citei o Steve Jobs porque, justamente, ele era um visionário que enxergava uma coisa, por exemplo, a tela soft touch e daí ele mandava a equipe se virar e desenvolver. Mas, sem a visão dessa pessoa, não se ia atrás. Não está faltando mais gente como o Steve Jobs hoje? Com certeza falta. Ele faz falta, sem dúvida nenhuma. Toda tecnologia e toda profecia, eu acho que ela parte do princípio que as pessoas são como elas são hoje. E a gente, nós seres humanos, nós estamos em constante evolução. E essa evolução faz com que essas profecias, algumas delas, não se concretizem. Exato. Porque as nossas necessidades ou demandas do passado não são as mesmas de hoje. Então, não é fácil fazer previsão, não, viu, Luísio? É complicado. Até porque, eu não sei se vocês já viram um carro que foi feito em 1938 e o que se encomendou para esse projetista. Faça um carro que vai ser, digamos, o automóvel daqui a 100 anos. E ele fez um carro realmente muito bonito, com linhas futuristas, só que é um carro de 1938. Não é um carro moderno para 1938. Mas, para nós, hoje, é uma coisa que não faz nenhum sentido. É totalmente anacrônico. Porque vai se quebrando paradigmas e você não tem condição de imaginar o que vai acontecer e vai mudar o custo da história. E um pouco do que nós falamos também na linha do consumidor. Eu acho que a gente nunca viu isso. A geração alfa está entrando no mercado de trabalho agora. Então, você vai ter, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, no mercado consumidor ativo, cinco gerações. Então, falando da geração dos baby boomers, o X, o Y, o Z e agora o alfa. Então, cada um tem percepções diferentes. Não é à toa, a gente tem uma pesquisa anual chamada CEO Outlook. A gente entrevista 1.400 CEOs mundo afora. Vocês foram entrevistados, inclusive. E ali, o segundo item que mais se destacou nessa pesquisa esse ano foi o mercado consumidor mudando. A mudança mais drástica do mercado consumidor. E aí é um pouco do receio e da percepção do CEO de como acertar esse mercado. Porque é uma questão também de previsão. Vem cá. Será que a gente acabou o alfabeto e abriu outro? Então, era X, Y, o Z, era alfabeto, é beta. Exatamente. Vão ter duas letras daqui a pouco. Mais variações. As relações de trabalho mudaram também drasticamente. Nossa, muito. Mudaram drasticamente. Hoje, a televisão está em descenso e você vê a criação de vários outros programas paralelos. E, obviamente, que essa relação deve mudar ainda mais no futuro. Essa convivência de várias gerações é extremamente interessante porque ela cria um movimento muito mais criativo, muito mais forte em termos de ideias, mas, ao mesmo tempo, me parece que hoje não vai gerar tantos conflitos como o conflito de gerações houve no passado. Existe uma questão, se você falando sobre isso, de uma geração que agora não quer voltar para o escritório, por exemplo. Que é uma briga eterna nossa. Eu tenho um termo que eu uso muito, que é combustão colaborativa. Ou seja, eu acho que a empresa, o longo prazo, obviamente, que eu não estou falando de voltar cinco dias para o escritório por semana, mas a gente acelerar três ou quatro, porque existe uma questão que se chama combustão colaborativa. Se você faz uma call, uma chamada, as pessoas estão com 18 telas abertas. A contribuição dela, no meu modo de entender, ela acaba sendo menor do que se ela tivesse uma reunião física. Então, eu ainda sou old school nessa questão. E a gente tem falado muito sobre isso corriqueiramente. A gente fala em duas vezes, deve mudar para três, para a gente acelerar isso de novo. E há empresas já pedindo cinco, a gente já viu algumas. Olha, essa própria conversa, se fosse virtual, ela teria outra dinâmica. Total. Exatamente. É o exemplo que está aqui. Provavelmente, a gente teria mais umas duas telas ali. Ah, vai. É, é. É, é. É, é. Agora, a geração, por exemplo, da minha filha, que tem 16 anos, ela encara a tela do celular como se fosse uma extensão da vida física. Exato. E você liga para a pessoa, ela não atende, mas ela responde uma mensagem. Então, isso é... Isso eu acho que vai ter que ter um ajuste aí ao longo dos tempos. Eu acho que a gente está numa transição, tá? Eu acho que sim. Para falar a verdade, a gente está numa transição. Então, houve a necessidade de fazer com que as pessoas ficassem em casa, que foi a pandemia, que foi uma ruptura. E agora, existe uma transição, que é esse retorno, e nós temos que nos adequar para saber exatamente como vai ser esse retorno. O meio termo. É, como vai ser esse meio termo. Porque, de verdade, essa combustão colaborativa, eu acredito muito nisso. A presença física, ela tem um valor muito grande. Só que a gente não pode esquecer que hoje existe a dificuldade, mais do que nunca, de locomoção. Exato. Está ficando pior. A mobilidade. As cidades estão bem complicadas. O custo de se locomover alto. Mas, afinal de contas, o objetivo é um só, né? A empresa tem que ter essa coesão, essa cultura, para que ela tenha um propósito e crie valor para os seus clientes e para os seus colaboradores. Por que a gente é mais criativo ao vivo do que na tela? É uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta prática para isso, uma resposta exata para isso. Mas a proximidade, eu acho que ela traz essa questão criativa mais para dentro. Porque aqui a gente está conversando e ninguém está com a tela aberta, exceto você, obviamente, com a sua pauta. Mas nós todos aqui deixamos o celular ali do lado e estamos conversando. e ninguém está prestando atenção em outra coisa. E a gente acredita que ele está olhando a pauta. A gente está acreditando. Eu mostro para vocês. Mas poderia não estar. Poderia estar no Instagram, por exemplo. Poderia estar provocando o senhor. Mas essa questão de, digamos, achar que tem mais criatividade ao vivo, será que não é algo da nossa geração? Será que para eles, para os mais jovens... Como é a geração alfa? A geração alfa, não conhecia ainda. Será que para alfa não é diferente? Eu não sei, viu? Eu convivo com as seis gerações e eu vejo que, num ambiente colaborativo presencial... É, porque tem antes do Baby Boomer. Não, não, porque antes do Baby Boomer tinha... Então, escolhi o número, cinco, seis, N. Eu convivo com todas essas gerações e vejo no dia a dia que essa colaboração, essa troca de energia, é muito mais fluida quando as pessoas estão de forma presencial. Eu tenho isso e tem uma questão que a gente precisa abordar aqui. Em determinadas áreas, quando você trabalha 100% remoto, é possível você ter outro emprego também. Sim. Então, as pessoas não exatamente dedicam 100% do tempo delas para a empresa que a contrata, ou a CLT. Na área de tecnologia, especialmente. Na área de tecnologia, existe isso. E a gente tem que começar a conversar sobre isso um pouco mais de frequência. Mas entrando um pouquinho na agenda da diversidade, que é interessante, que a gente também entendeu... É. A gente também entendeu no escritório que one size does not fit all. Então, se eu pego... A gente tem uma agenda muito forte de neurodiversos. A gente entende que os neurodiversos, hoje, boa parte deles trabalham muito bem, de forma remota, em horários alternativos. Não tenho dúvida disso. A gente precisa também saber respeitar um pouco essa agenda. Tem, essa questão eu acho importante. Eu acho que existe um balance aí para a gente... O que é o neurodiverso? O neurodiverso é o profissional, é um indivíduo, que tem alguma dificuldade, alguma necessidade, e que ele não se encaixa naquele padrão, naquele estereótipo que a gente determinou como profissional. Determinou como produtivo e tal. Então, ele pode ser a pessoa que tenha uma certa dificuldade de se relacionar, ou uma dificuldade de ter um barulho. O especialista, né? Isso. Mas ele é muito produtivo, extremamente produtivo em algumas agendas, fora de um ambiente como esse, por exemplo. E se você trabalha com entregas determinadas, está ok você trabalhar remoto. Eu acho ainda que determinadas áreas, eu acredito muito na proximidade. Área comercial, por exemplo. Eu gosto de estar perto da área comercial. Agora, TI, área de desenvolvimento de software, adequação, suporte, eu não vejo. Eu acho que dá realmente para a gente fazer um meio termo. A gente falava um pouco antes da figura do neurodiverso, que o Victor falou, e me lembrou muito um chefe que eu tive que gostava de trabalhar de madrugada e arrastava todo mundo para o fuso horário dele. Isso ainda existe ou não? Menos, bem menos, mas ainda existe. E a gente vem combatendo isso no dia a dia. Eu acho que o equilíbrio hoje entre o trabalho e a vida pessoal é o que mais impera. A nossa organização, nós temos uma empresa que a gente tem um turnover médio de 18%, 20% por ano. Ou seja, há 4, 5 anos eu tenho uma empresa nova entrando. E é uma empresa secular. Ela existe há mais de 100 anos. No Brasil, ela está há 65 anos, ano que vem. Então, para a gente, é um desafio muito grande coibir esse tipo de atitude e criar, de fato, um clima que seja um clima harmonioso e que as pessoas possam ter um equilíbrio casa, equilíbrio trabalho. Nessa discussão sobre voltar ao trabalho presencial, quando se aperta isso, aumenta o turnover ou não? Aumenta um pouco. A gente percebeu isso quando a gente... Nós não obrigamos o retorno, a gente sugeriu. A presença física com os nossos clientes é fundamental. A gente estava até conversando um pouco sobre isso. É o olhar, é a percepção, é o carinho que você tem. Sensibilidade. A sensibilidade. Então, a gente sentiu o calor do negócio, isso é fundamental. Então, quando a gente pede o retorno para que a gente possa voltar a sentir isso, você percebe em algumas funções um aumento de auditor novo, sim. Quando a gente fala em relações institucionais ou governamentais, a presença física é fundamental? É fundamental. Eu atuo muito forte nessa área e é outra reunião. Você estar em Brasília ou junto aos governos estaduais, trabalhando temas. Quando você está presencial ou outra reunião, nitidamente, remoto, não funciona. Funciona muito pouco. Edu, e a questão comercial como é que é? Você precisa ter uma interação ao vivo, né? Eu acho que o comercial, basicamente, é a interface entre o cliente e a empresa. Então, eu prego que a presença comercial é importante, eu acho, mais do que outras áreas. Áreas que trabalham com demandas específicas, ok, você pode trabalhar com flexibilidade de horário. Mas o comercial, ele já diz, é das nove às seis da tarde. Então, ou ele precisa estar no cliente ou ele precisa estar fazendo essa interface entre o cliente e a empresa. Então, por isso que eu cobro um pouco mais a presença no dia a dia. E cliente não tem horário, né? Se cliente precisa de alguma coisa e tem uma emergência, você precisa estar disponível. É prioridade. E isso faz a diferença. Exatamente. Principalmente na área de tecnologia, né? E a gente é 24 por 7. Todas, Luiz, todas. Cliente precisa de alguma coisa. Se você não tiver uma resposta rápida, você vai perder o cliente. Eu deixo meu celular ligado 24 horas por dia, sem exceção. Já recebi ligações uma hora da manhã, por exemplo. Porque são ambientes críticos que param uma operação. Então, é parte do jogo. Não tem escolha. Agora, recentemente, se falou muito da questão do seis por um. Trabalhar seis e folgar um. E uma deputada do PSOL, Erica Hilton, tentou mudar... Ou melhor, propôs uma mudança para quatro para três. E daí se fala hoje em cinco para dois. Como é que vocês veem essa questão, sem querer entrar em polêmicas? Mas questão mais do varejo, né? Porque a gente não encaixa na fábrica ou é seis por três. A Europa tem feito alguma coisa. Dentro do ambiente de administração, é cinco por dois. Então, quem poderia, eventualmente, sofrer um efeito maior disso? Eu acho que é o varejo, shopping center, as coisas assim. Eu acho que no ambiente nosso aqui, menos. A gente estava brincando aqui um pouco antes que, como é que você falou, a terça é... A terça é a nova segunda e a quinta é a nova sexta, né? Mais ou menos isso. Então, isso de uma certa forma, o home office acaba levando para isso aí ou não? Acaba, acaba levando um pouco até porque quando você tem a flexibilidade, assim, você vem para o escritório três vezes ou vai para o cliente três de semana, você acaba escolhendo entre os dias que sejam mais convenientes. Então, é de terça a quinta. Então, você percebe, realmente, um escritório, um cliente mais vazio segunda e sexta-feira. Mas, com relação à agenda de seis para um, quatro para dois, esse é um tema que eu acho que é importantíssimo no mundo inteiro. A gente precisa, realmente, do jeito que nós estamos, a população está crescendo e do jeito que o PIB global cresce, em algum momento a gente vai ter dificuldades de gerar oportunidades de emprego. Com a adoção de inteligência artificial, que em alguns casos, sim, desaloca o tipo de trabalhador para uma outra função e você precisa prepará-lo um pouco mais, você pode ter, eventualmente, um hiato de desemprego muito grande aí dentro. Então, a gente conhece que tem alguns países na Europa, Suécia principalmente, que ela começou a estudar a agenda de o que é uma agenda de três dias por semana um trabalho ou, eventualmente, a pessoa não trabalhar e viver com um sustento. Então, o que é que isso impacta, inclusive, a sanidade mental das pessoas? É uma pesquisa de longuíssimo prazo. Agora, vamos ver a resposta, porque alguma coisa precisa, de fato, ser feita. O Home Office, de certa forma, ele não interfere no networking, no conhecimento de novas pessoas, no grau de empregabilidade dos colaboradores? Sim, com certeza. E a gente percebe a nossa estrutura. A nossa estrutura é uma estrutura bem piramidal. A gente contrata na base, a gente treina e educa as pessoas ao longo da jornada profissional dela. Então, a gente percebe que, por mais treinamento que você tenha remoto, a presença e o walk the talk é muito, muito importante. É estar presente, é trabalhar junto, entender o que o seu colega de trabalho está fazendo, perceber. Esse training on the job é fundamental. E o que a gente percebe que, no trabalho remoto, esse training on the job cai um pouco. Cai bastante, na realidade. Ele fica bem prejudicado. E aí, acaba você criando possibilidades, realmente, de ter algum descasamento em termos de qualificação. Poxa, o cafezinho na copa, o happy hour. E esse tipo de coisa faz muita diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. A curva de aprendizado, ela muda muito, ela se alonga. E isso é um problema. Isso é custo para nós também. Você tocou num ponto do treinamento. O treinamento presencial, ele é muito mais produtivo. As discussões são mais produtivas, etc. E a linguagem corporal, né? Isso é um ponto importante que eu acho que pouca gente percebe, mas durante uma conversa você percebe se a pessoa está à vontade, desconfortável. Você consegue entender aonde pode pegar de acordo com as... Invariavelmente, nas calls, você pega algumas pessoas ali que não estão acompanhando nada. É, estão totalmente fora. Estão fazendo outra coisa, literalmente. Literalmente. E Eduardo, não sei se você percebe, eu acho que o nosso trabalho aqui é muito parecido, né? Somos uma empresa de serviços profissionais. É isso aí. Então a gente vende muitos serviços. E o que a gente percebeu é que antes da pandemia o contato com a área de procurement era um contato muito presencial. A pandemia trouxe as pessoas virtuais. É isso aí. Agora voltou a prática do virtual em suprimentos, ela permanece. Então você perde um pouquinho aquela capacidade de leitura do body language, da percepção, do olhar entre as pessoas da sala. Então é um desafio novo para a gente. Como a gente começa, de fato, a prosperar nesse mercado, onde você já não tem mais a imagem da pessoa, não tem mais o contato com a pessoa. E isso pode ser muito ruim, porque tanto para quem compra, quanto para quem vende. O escopo do que está sendo negociado pode ser outro. Pode. Ele pode ser menor ou maior. Aliás, o maior problema que a gente tem em uma negociação virtual é que o escopo não fica muito claro. Aí chega no final, olha, mas não era isso. É confuso. Vira confusão. A Luísa tem um ponto que, nessa volta aos escritórios, um ponto que me preocupa e que é a questão das mulheres. Porque, em teoria, e eu acho que na prática também, o turnover das mulheres pode ser maior que dos homens. Elas têm, querendo ou não, dentro da sociedade que nós temos hoje, elas têm marido, filhos, têm outras atividades que, nos últimos quatro anos, elas têm se desdobrado de uma forma diferente, em função da possibilidade do home office. O que a gente vê é que, à medida que a gente pede para que os colaboradores voltem para os escritórios, existe uma tendência que o turnover entre as mulheres pode ser maior. Pode ser maior, sim, porque elas têm, dentro da sociedade de hoje, querendo ou não, elas têm atribuições múltiplas comparadas com o homem, ainda assim. Não vou entrar nesse mérito, é uma pena, mas é assim que funciona hoje. E está mudando. E, assim, era muito pior. Era pior. Era muito pior, porque a gente não tinha essa exceção do home office. E o home office trouxe a possibilidade que elas poderiam ser esse multitask, né? E, à medida que a gente pede que os colaboradores voltem, a gente vai ter um problema nessa área. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para todos. O burnout, ele foi mais frequente durante o uso dos dispositivos de colaboração ou ele era menor antes da pandemia, quando as pessoas iam ao escritório? Ou as pessoas falavam menos de burnout antes? Falavam menos de burnout. Eu acho que eu concordo com o Luiz. O tema já existia, o tema talvez não era... Tinha um holofote no tema. Entendi. Agora, com a pandemia, com o multitasking, eu acho que ele se colocou um holofote grande. Também compartilha dessa... Os relatos aumentaram, você acredita? E a sociedade está mudando também. As pessoas têm menos medo de se expor quanto a isso. Antigamente era quase como se fosse um segredo. Olha, estou com um problema, não vou compartilhar. Hoje, elas já procuram ajuda. Ou existe a questão dos próprios líderes estarem mais atentos a isso e notar e falar, opa, preciso agir. Eu acho que nós educamos ou passamos por um processo de educação muito grande onde a gente consegue hoje abraçar. Acolher. Acolher essas pessoas. Então, com isso, você consegue realmente ter um contato mais aberto, ter uma dinâmica mais honesta. Mostrar muito mais a sua vulnerabilidade. 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 A gente percebe isso no nosso dia a dia. E seu interesse genuíno e cuidar das pessoas. Sem dúvida. O líder hoje precisa ser mais acolhedor, Luiz. Ponto. Perfeito. Agora, ao mesmo tempo que o líder precisa ser mais acolhedor, existe, principalmente na nossa geração aqui, muitas pessoas que ficam idolatrando os anos 80 e dizendo que a geração nova não tem tanta resiliência. é uma geração frágil. Mas eu lembro, quando nós éramos garotos, que os nossos pais e avós achavam que nós éramos a geração frágil. Exato. Acho que isso é contínuo. Acho que isso passa de geração para geração. É uma expressa de um preconceito geracional. É uma discussão hoje inócua, porque faz parte do dia a dia nosso. São pessoas da mesma forma. Somos nós. Agora, em termos de, digamos, o grande ponto que eu vejo é essa reclamação de resiliência. Porque nós somos uma geração mais resiliente, aguentamos mais as dificuldades. não questionamos tanto as autoridades e, portanto, nós trabalhávamos mais sem perguntar muito. E eles perguntam muito e questionam muito. Eu não sei exatamente se eles estão errados, não. Pelo contrário... De forma ou de forma ou de forma não. Eu acho que essa questão de resiliência é muito parecida de geração em geração. Eu também acho. Acho muito parecida. O que eu acho que a gente tem hoje, de fato, é um ambiente de trabalho talvez mais aberto, que permite mais colaboração, permite mais diálogo, com o propósito de realmente querer fazer uma coisa melhor. Então, acho que as pessoas hoje estão mais abertas a isso, mas a resiliência eu sinto que ela é muito parecida. E o estilo de liderança mudou muito. Hoje nós somos muito mais abertos. Hoje eu não tenho mais sala, por exemplo. Eu sento ao lado de todos ali. A gente tem que marcar o lugar cada dia. Quebra as barreiras. Então, é muito mais horizontalizado. Antigamente nós tínhamos esse freio da sala e uma série de outros. Era uma barreira física, de verdade, hoje. Você trancava a sua sala. Você tinha os assistentes, inclusive, na frente. Isso. Isso é sempre um anteparo. Uma mesinha de reunião dentro da sua sala. E você não tinha contato com o mundo externo. Isso mudou também. Nesse ponto aí é interessante a gente lembrar de uma coisa. Porque o Bradesco geralmente é visto como uma entidade ultrapassada. Não necessariamente seja, mas o banco foi o primeiro a utilizar essa estrutura de todo mundo na mesma sala. Sem que houvesse uma sala para o presidente, para o chairman. Pelo contrário. Estava todo mundo no que eles chamavam de mesão. Eles, de uma certa forma, acabaram lançando uma tendência. Sem dúvida. Há muito tempo que eles fazem isso. Olha que bacana. Foram inovadores, disse. Provaram que a comunicação é mais eficiente dessa forma. É muito mais. Mais ágil. As respostas vêm mais rápidas. E tira você daquele pedestal de uma pessoa intocável. Então você consegue ali trafegar em todas as áreas e conversar com todo mundo de uma forma muito mais leve, aberta, etc. Agora, hoje, você ter, por exemplo, um estagiário no mesmo ambiente físico do que um CEO, isso também acaba sendo um estímulo para quem está começando. Sem dúvida. Sem dúvida. É um exemplo de como funcionam as coisas em qualquer que seja o nível da organização. Exato. Eu adoraria, alguns anos atrás, talvez algumas décadas, eu ter essa oportunidade de estar na mesma sala com o CEO. Isso seria, meu Deus? Quando a gente começou, o CEO passava e nem bom dia dava. Ah, verdade. Hoje mudou essa relação. Todo mundo bem, te cumprimenta, senta do seu lado, pergunta. E desafia, e você tem que estar apto, inclusive, a ter respostas. Você tem que, inclusive, abrir um pouco mais a agenda para recebê-los. No aspecto de inovação, colabora muito, porque você conversar com um estagiário, o cara te dá tanta ideia que você fala, olha, que coisa interessante. Esse é um bom ponto, Edu, porque eu acho que a beleza da inovação é você colocar no mesmo ambiente gerações diferentes, perfis diferentes, pensamentos diferentes. Pensamentos diferentes. É isso que faz realmente você pensar diferente. Isso aumenta a régua do CEO também, porque você tem que estar o tempo todo como um exemplo. Você não pode pisar na bola. É isso aí. Aliás, isso me lembra uma frase do marido da Margaret Thatcher, Dennis Thatcher. Ele dizia o seguinte, quando você fica quieto, as pessoas podem até achar que você é inteligente, mas quando você fala demais, as pessoas têm certeza que você é um idiota. Exatamente. Então, isso é interessante, porque o CEO, quando está convivendo nesse ambiente, ele tem que dosar também o que ele fala e o que ele não fala, porque invariavelmente, se você falar muito, você vai falar alguma bobagem. É isso aí. Não tem nada disso. Sem dúvida. E isso acho que tem muito a ver também, essa questão de aprender com os outros, com o modelo de consultoria antigo. Eu lembro que na Editora Abril teve várias consultorias e daí nenhuma delas foi igual, diga-se passagem. Mas elas queriam sempre conversar com os colaboradores e daí eu tive uma reunião, dei algumas ideias. Quando eu vejo o trabalho, até lá, todas as minhas ideias estavam na proposta deles. Aí eu falei, mas espera aí, como assim? Então, esse é o modelo antigo. Esse é o modelo bem antigo, que a gente já, inclusive, mudou, já faz algumas décadas, inclusive, tá? Hoje a gente enxerga um trabalho de forma muito colaborativa. A gente não detém mais o conhecimento. Eu escutei isso de um cliente uma vez. O cliente me falou, olha, vocês não detêm mais o conhecimento, que era muito típico. Há 20, 30 anos atrás a gente tinha realmente o conhecimento. Vinha da academia para dentro do ambiente de consultoria, onde você podia experimentar isso em vários clientes. Hoje o conhecimento, ele é público. O que faz a diferença dele é como aplicar ele e se faz sentido ou não. E aí você tem uma predominância muito maior do cliente nessa agenda. Então, é um conhecimento da agenda. E a gente atua muito como facilitador do processo. Então, projetos de transformação que dão certos, são projetos onde o cliente tem a predominância, tem essa iniciativa e a gente apoia ele nesse processo. E facilita a execução também. Porque execução é chave, né? Para que a gente obtenha os resultados esperados, né? Tem muito cliente que quer um processo de mudança, mas no fundo não quer? Tem. Tem. Como é que você lida com isso? Você aborda o cliente e tenta trabalhar junto com ele, mostrando um pouquinho a necessidade dessa mudança. Ou muda ou morre. É esse. É isso. É, eu acho que é isso mesmo. Nada mais do que isso. Ou muda ou morre. É questão de tempo. É questão de tempo. E como é que a gente faz, Lacerda, quando você vai mudar as coisas, mas a equipe não quer mudança? Você tem que ser habilidoso ou tem que ser ditatorial? Não, o ditatorial hoje em dia não rola. Não funciona. Não rola. Tem que ser habilidoso, tem que ser mais do que nunca uma pessoa que sabe trazer todas as ideias e aos poucos, aos poucos trazer o que você quer colocar. Não adianta colocar tudo de uma vez também. Trazer as coisas aos poucos e aí as pessoas vão entrando no jogo. É assim que funciona. Eu tenho uma teoria que quanto mais inclusivo você é dentro de uma corporação global, a chance de sucesso, de implementação de uma ideia nova, ela é, ela aumenta. Porque assim, você tem muitas áreas. Inclusivo é o quê? Diversidade? Não, também, e você, como você trabalha com estruturas verticais e assim, a maioria dos reportes são para fora, com dotline para os líderes de país, você tem que chamar todas as áreas envolvidas, sem exceção, para a implementação de um novo processo, de uma nova metodologia. Então você tem que ser o mais inclusivo possível, porque hoje não existe uma decisão unilateral. Não existe mais. Você não, ou monocrática, que você chega e fala isso. Ou você convence as pessoas, ou a ideia não vai à frente. Esse é o ponto. Essa é a realidade das organizações matriciais. Matriciais. Hoje, a grande maioria das organizações funciona assim. Então não existe, e muito bem colocado, essa questão da decisão monocrática. Eu digo que eu trabalho na De Pascoal. Eu fico alinhando e balanceando o tempo inteiro. Porque é assim que funciona. Eu ponho meu macacão lá e é assim que eu faço o dia inteiro. Se eu não fizer isso, o pneu está desalinhado. E aí o carro não vai andar direito. Ponto. Mas explica para o... Esse é o De Pascoal, ótimo. Será que De Pascoal existe? Existe. Vamos explicar para o nosso telespectador como é que é a história de report matricial. Explica para a gente. Report matricial é o seguinte. Hoje nós temos as áreas aqui funcionais. Então eu tenho a área de vendas que tem um hard line para alguém lá fora e o dot line para o country manager. O hard line é o seguinte. Ele tem que respeitar todos os processos, toda a parte hierárquica. Ele tem que cumprir e ele vira um fornecedor seu enquanto presidente de país. Então assim, é o risco dos silos que a gente chama. Então assim, você pega a área de TI aqui, ela não reporta para ninguém. Ela reporta diretamente para fora e ela vira um fornecedor seu. Essa é a estrutura matricial basicamente dentro de uma estrutura global. Quer dizer, você é muito mais um cliente interno do que um chefe. Exato, exato. E aí você tem que exercer mais ainda o seu poder de liderança. E tem que ser o mais inclusivo possível. Você tem que chamar a pessoa para o seu lado e não mandar nela. Exatamente. É o inclusivo que ele mencionou. O problema não é mais um departamento ou uma área de empresa, é da empresa como um todo. E a decisão monocrática, não existe aquele negócio, se você não fizer, você está fora. Não existe isso. Pelo contrário, acho que você está fora. Você está fora se você falar isso. Esse é o ponto. Então, assim, o estilo de liderança mudou drasticamente. E aqui, pelo menos eu tenho uma concepção. A gente tem que procurar onde nós agregamos mais valor dentro desse estilo de liderança. Exato. E com a experiência que nós temos aqui, muitos e muitas têm, é importante a gente... Onde a gente agrega valor? Eu não quero repetir o que já está sendo feito por alguma área ou alguma pessoa. Quero colaborar. Quero fazer melhor. Eu quero ajudar numa área que ela ainda tem uma deficiência e precisa se desenvolver. É aí que eu trabalho. Você suporta todas as áreas. Se eu for fazer o que eles estão fazendo, aí cria uma repulsa imediata. É isso aí. E voltando para essa questão de one size fits all, você não pode também agir da mesma maneira com todos os teus fornecedores internos. Tem que saber que cada um tem um jeito de... É uma linha e balanceada. É a liderança situacional, que é um conceito antigo, mas funciona até hoje. Tem uma relação, por exemplo, da área comercial quando quer um preço muito baixo e a área financeira se defende. Você é o mediador dessa conversa sempre. Então, você vira mais um mediador, um cara de inclusão, do que exatamente um cara que aponta e fala vamos fazer isso. E quer ver como nós aqui, especialmente nós, agregamos valor imediato quando tem um problema. É isso. Ah, Luiz, quando tem um problema... Somos nós. Aí, tadam... Daí você vira o chefe supremo de todo mundo. Isso, a gente está lá para isso. É isso mesmo. Quando tem um problema, está aí. E, de novo, não dá para ser monocrático. Não dá para ser monocrático. Não, não, não. Tem que escutar todos. Tem que chamar todos para mim. Incluir. Interceleridade. Que a decisão seja um coletivo ali. Isso. Esse embate de comercial, financeiro é um conceito. Agora, como é que fica essa coisa inclusiva na hora de discutir o bônus? A gente discute pouco, né? Ele vem em cima do resultado. Então, você tem lá um percentual que é em relação ao que os seus colegas de trabalho acham de você e os outros 70% é em cima do resultado da companhia. É, muitas vezes, você não concorda com aquilo que os colegas acham de você, né? Exato. A gente tem tentado diminuir o caráter subjetivo do bônus para que ele seja mais transparente, para as pessoas não se sintam prejudicadas. Exato. Expor uma ideia. Isso. Então... O contraditório, etc. Não é fácil. Todo mundo tem expectativa. Mas, à medida que você diminui esse critério subjetivo, ele é mais objetivo em cima de números, em cima de deliverables, fica um pouco mais fácil. Mas não vou dizer que é fácil. Bom, um deliverable que eu tenho que entregar aqui é encerrar o programa agora. Uma pena. Está tão boa a conversa. A gente continua, então. Agradeço muito, Edu, Lacerda. Prazer. Vitor, muito obrigado. A gente volta na próxima quinta-feira aqui na BMC News.